Nesta quarta, a sessão da tarde apresenta uma divertida história, como água e vinho. Essas duas famílias alugaram sem querer a mesma casa para passar as férias. Mas essa é a minha casa! É! Sua casa? E agora a confusão está formada, com essa turma tão diferente, tendo que dividir o mesmo teto. Estão juntos? Não! Prepare-se para muita encrenca, porque eles são como água e vinho. Filme inédito, com Natasha Kinski e Timothy Dalton. Nesta quarta, na sessão da tarde. Eleições 2006. Nas eleições de outubro, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, e facultativo para quem tem 16 e 17 anos, e para os maiores de 70. Você que pode votar, vai decidir por quem ainda não pode. Pense nisso. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Eu recomendo Sensordine porque é um creme dental que já tem muito tempo no mercado. Pode ser utilizado como único creme dental sem a menor sombra de dor. Eu não indicaria um creme dental mais barato, conhecendo Sensordine do jeito que eu conheço há 20 anos. 9 entre 10 dentistas usam ou recomendam Sensordine para dentes sensíveis. Eu sou um defensor intransigente do Bolsa Família. Porque a comida na mesa do pobre é saúde. É saúde pública preventiva. No Senado eu vou continuar defendendo o Bolsa Família. E mais, vou lutar para que seja aumentado e complementado por todos os estados. Para que a população tenha mais saúde e mais qualidade de vida. Só esta semana na Jacaúna. Hack para TV e DVD de 500 por 10 de 29. E só começa a pagar em novembro. Tudo com 40% em 10 vezes. E só começa a pagar em novembro. Só esta semana. Jacaúna. Candéba e Santos Dumont. Não, mas... Você acha? Tá, não, não. Não, esse mês não vai precisando. Não, fechou tudo certinho. As contas fecharam certinho. É. Foi. Você acha que está faltando aquela diferença no orçamento? Procure quem é diferente. Faça um crédito pessoal com um cartão de crédito do Ibi. O Ibi é diferente, gente. Ibi. Viva a diferença. Pugol Cosmetic. Uma linha de produtos para cuidar de você. Cremes de beleza, shampoos, loções, sabonetes líquidos. Creme Pugol e loção brilhante. Pugol Cosmetic. Tradição em beleza. A coleção perfil apresenta. Perfil Milton Nascimento. Perfil Milton Nascimento. Os maiores sucessos de sua carreira. A união entre o requinte e o bom gosto. Nasce uma nova Cal. A Cal Antônio Salles. Totalmente reformada. Completamente climatizada. E com um moderno design. Venha conhecer a nova Cal Antônio Salles. E aproveitar as vantagens do Festival de Tintas A Cal. Toda linha de Tintas Coral com 10% de desconto. Em 5 iguais, 6 juros. É desconto e prazo para você. Tinha que ser a Cal. Ronda do Quarteirão. Segurança 24 horas. Com viaturas exclusivas para cada área. E um número de celular para atender os moradores daquela região. Sua linha direta com a equipe do Quarteirão. Que em caso de ocorrência, chegará em 5 minutos. Ronda do Quarteirão. Proposta de Cid Gomes Governador. Por isso, o voto em Cid Gomes é tão importante. Juntos, vamos fazer uma grande parceria pelo Ceará e pelo Brasil. Cid é meu governador. Casa das Sete Mulheres. A jovem Anitta está mostrando toda a sua coragem contra os inimigos da Revolução. Viva Anitta! Nesta quarta, depois do futebol, a Casa das Sete Mulheres. A Cid Gomes 거IS é muito maisED. Viva Anitta.